E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael e hoje eu vou fazer um bolo de tapioca. Me acompanha aqui. Os ingredientes estão na descrição do vídeo, mas aqui eu vou falar para vocês. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quatro colheres de sopa de margarina, 50 gramas de coco ralado em flocos, aqui eu tenho quatro ovos e aqui eu tenho a tapioca já hidratada. Eu vou mostrar o vídeo a vocês de como hidratar a tapioca, tá bom? Então pessoal, para vocês hidratarem a tapioca, vocês colocam uma xícara de leite de 200 ml para amornar no fogo. Depois que amornar, é só misturar na tapioca e deixar descansar por mais ou menos 15 a 20 minutos. Vamos lá! Em um recipiente, adicionamos o açúcar e a margarina. Misturamos até formar um creme. Pronto! Virou um creme. Agora nós adicionamos os ovos e misturamos. O ovo está assim porque eu sempre tiro a película para não ficar com cheiro de ovo ou bolo. Vou misturar e mostro o resultado. Pronto! Nosso creme ficou desse jeito aqui. Agora adicionamos o leite líquido e a farinha de trigo. Nós vamos intercalar. Adicionado a farinha de trigo e o leite líquido. Adicionamos agora o coco ralado em focos. E misturamos. Misturado os ingredientes. Agora adicionamos a tapioca já hidratada no leite. Agora é só misturar. Pronto! Adicionado a nossa tapioca já hidratada. Adicionamos por último o fermento químico. Misturamos. Pronto! Incorporado todos os ingredientes. Essa é a hora que adicionamos em uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Agora nós levamos ao forno. Forno a 180 graus pré-aquecido a 10 minutos. Por mais ou menos 30 a 40 minutos. Daqui a pouco eu volto com o resultado a vocês, tá bom? Ó pessoal, nosso bolo saiu do forno. Já cortei pra provar. Ó que beleza como ele ficou macio, ó. Agora eu vou provar, tá bom? Então pessoal, esse é o nosso resultado, ó. Nosso bolo de tapioca. Se você soubesse o cheiro que tá aqui, maravilhoso. E agora eu vou provar. Ó como tá macio. Maravilhoso! Faço na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Muito bom! Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo e comenta, tá bom? Tchau, tchau! 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 Obrigado.